Fala, turma do YouTube, tudo bem? Eu não vou sentar, porque a saída tá curta. Mas qual que é a ideia nesse vídeo? Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de uma pessoa falando que as blogueiras e as youtubers não tem aquele corpo, né? Dos sonhos e blá 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 blá, lindo. Eu achei muito legal o objetivo de resgatar a autoestima, porque a gente se cobra demais, a gente acha que tudo é perfeito, a gente acha que a gente vai conseguir perfeição. Perfeição é na foto, no Facetune, que eu aprendi a mexer recentemente, inclusive antes eu nem usava essas coisas, tá? Mas o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo? Eu, a minha barriga, a minha perna e as imperfeições que muitas vezes na foto não mostro. Muita gente fala assim, nossa, você tem o abdômen trincado pra lá lá e pra lá lá. Tudo bem que eu acabei de almoçar, então assim, não vai, né? Tô com retenção de líquido, tô bem água, comi um docinho, eu não tô 100% na dieta nessa época, eu tô voltando aos poucos agora. Então assim, não tô na minha melhor forma. E é justamente pra trazer isso pra você, mostrar um pouquinho do meu corpo como ele é, de fato. E quem me acompanha no Instagram sabe, no Stories, eu vivo postando, eu mostro minha barriga. Enfim, não tem segredo nenhum, porque a ideia é justamente aproximar o máximo da realidade pra inspirar vocês, que muitas vezes a gente vê aquela moda linda, maravilhosa e acha que um dia a gente vai chegar igual. E às vezes até chega, às vezes até passa das nossas expectativas, mas parar com essa cobrança excessiva de um manequim cabide, de um modelo ideal de corpo que não existe, tá? Antes, claro, vou colocar a vinheta aqui, curte, comenta, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e favorita também. Eu nunca vou ser comediante na minha vida, tá? Então fica a dica. Tem gente que nasce com a coisa, entendeu? Eu já não. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Nossa, já direto de cara, né? Bom, eu emagreci, né? Eu pesava, todo mundo sabe, eu pesava 104 quilos. Fui pra 64 quilos. Me prendi a um produto e aí eu tive lesão com as minhas corridas, voltei a comer errado, porque eu não tinha virado a chavinha, e voltei a engordar 10 quilos. Eu acho que eu nunca falei, contei essa história no vídeo pra vocês. Sim, pois é, o sucesso, ele não é assim. Lindo, que nem um boing decolando, entendeu? Ele tá cheio de turbulências no meio do caminho e são aprendizados. A gente vai vivendo e aprendendo, tá? Então, hoje, eu tô mais pesada. Não tô com 74 quilos, eu tô com 73 quilos. Mas, eu ganhei 5 quilos de músculo e eu, enfim, consegui sair do efeito batom, que o que mais me frustrava era os 27% de gordura corporal. Hoje, eu consegui reduzir pra 22%, mas eu ainda tenho algumas coisas pra melhorar, tá? E eu quero mostrar pra vocês isso. Então, o primeiro fator. Eu tenho 37 anos agora, barriguinha de quem teve dois filhos, tá? Eu sempre uso saias aqui, gente, porque todo mundo fala assim, Ana, você não tem aquela pochete, tra lá lá e tra lá lá. Bullshit. Olha a pochete aqui, ó. Tá? Então, isso daqui é de cesárea. Tem vacúm, tem vários exercícios e tal que a gente procura fazer. E eu tô fazendo agora aplicação com ozônio-terapia, tá? Então, ver se melhora um pouquinho o aspecto das estrias. Já melhorou bem. Depois eu vou postar antes e depois que já deu uma bela, uma melhora. Tá? Isso daqui é festas de final de ano. Não adianta, né? Isso daqui é um hongo, um hongo. Mas, tá vendo aí? A estria tem. Só que daqui pra cima não me incomoda tanto. Eu sou feliz, de verdade, assim. O que me incomoda é daqui pra baixo. Essa é a questão. Gente, o que eu não suporto é essa coisa aqui. Todo mundo fala pra mim. Agora você vai cortar a cabeça, tá? Mas é pra montar o problema. A minha pele, a minha cara, pra você. E agora tá no cara. Placidez, como eu mostrei a pochetinha, Agora eu tenho aqui... É o cabelo, né? Cabelo, Ana. Ó, tá vendo? Tá vendo a gelatina linda, ó? Pretendo... Não pretendo fazer nenhum tipo de... Tratamento estético pra isso, tá? Uma época eu até cheguei a fazer uma criolipólise no joelho. Talvez porque depois eu não segui e não sequei de vez. Então eu assumo parte da responsabilidade também, tá? A gente não é perfeita, não é 100%. Que é perfeita 100% do tempo, não. Parte interna da coxa, né? O que eu amo? O que eu estou fazendo? Continuando o meu processo de transformação. O meu processo, ele nunca vai parar. Nunca vai parar. Braço, debaixo do braço, tem que falar acidez? Muito pouca, porque eu troquei por músculo. E aqui, gente, é flexão de braço. Não tem segredo. Eu amo os burpees e parte, mas tem, tá vendo? Faz assim, ó. Tá vendo como é foto, é pose? Ó, ó, que beleza. Durinho, ó. Ó lá. Tem, tá vendo? Então, gente, é tudo uma questão de ângulo, de foto, disso, daquilo. Você não vai, na hora que você tiver ela pelada, na sua cara, na sua intimidade. Você vai... É você. E se você não se amar, de fato, profundamente como você é, ninguém vai te amar. Você tem que ser a primeira pessoa a te amar. Você tem que olhar pro seu corpo e ver tudo que ele já passou. Tudo que você fez ele passar, seja por escolhas boas, no meu caso foram as gestações, seja por escolhas erradas, no meu caso, alimentação. Que agora eu tenho que pagar por, né? Tem que pagar as consequências. Tem coisa aqui que não volta, não adianta. Não volta o corpo que eu tinha há 20 anos. Mas hoje eu estou melhor do que antes de casar. Quando eu conheci o meu esposo, que na época a gente namorava. Porque eu não tinha músculo, eu não treinava, eu era sempre muito sedentável. Então, às vezes você tem uma expectativa, respeita. E procura ser uma pessoa melhor. Curte o processo, ok? Eu espero ter ajudado com esse vídeo, mostrado um pouquinho das minhas banhinhas gelatinosas e balança tudo aqui. Mas esse é o meu corpo na real. Eu mostrei de lado, né gente? Esse é o meu corpo na real, ó. Ó, real. Não tem creme, não tem... Tô tomando sol, mas assim, não tem. E o que eu mais amo hoje é esse músculo aqui. E voltar a trincar aqui. Que agora, esse ano, meta de 2018 é secar, secar pra arrebentar mesmo. Tá bom? Espero que ajudaram vocês, tem que se inscrever em vocês. Então, aí, curte, comenta, compartilha. E favorita o vídeo. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.